Contei, contei Contei, contei Contei, contei Contei, contei e estar performando todos os week-ends de competição, e chegar à a turnê, que é um dos maiores eventos da saída, em plena forma, com o grande objetivo da saída, o campeonato do mundo de Woloski. Então, espero que tenha um novo record de França à la clé. É verdade, isso me deu muito a boostado, os top 15 e os top 10, então, o objetivo vai ser de engranger, como d'habitude, um máximo de placas majeiras, vão fazer também que na cabeça, isso irá melhor, eu penso, e fisicamente também. Então, o objetivo é de atar forte para justamente, para estar bem, e ter os corpos para continuar cada week-end. Agora, eu vou fazer o week-end por week-end, e espero que, com a forma que eu tenho agora, poder enchaîner como o ano passado, mas justamente não fazer as mesmas eras em algumas competições, encontrar um máximo de regularidade, e eu penso que, em passando por lá, eu vou conseguir enchaîner os bons resultados. A saída foi muito bem passada, a ambiente sempre muito boa, a trabalha no sentido, a tenta de trabalhar ainda, como o fazem as grandes equipes. Então, eu penso que eu tenho progressado, o ano a progressado também, os objetivos foram realizados este ano. A ambiente é boa e o espírito é muito positivo. Tchau, 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 tchau.